sejam bem vindos para mais um vídeo do canal como está hoje como está hoje o cantor gert brooks troial gert brooks é um cantor dos estados unidos famoso nos anos 80 e 90 com músicas como de dance if tomorrow never comes the thunder rose entre várias outras músicas ele nasceu em 1962 em oklahoma nos estados unidos e começou a sua carreira musical na década de 80 ele é um dos cantores mais populares do country e estima-se que tenha vendido mais de 170 milhões de discos ao longo dos anos se tornando o segundo cantor que mais vendeu discos na história dos estados unidos ficando atrás dos beatles ele ganhou dois grêmios em sua carreira além de diversos outros prêmios e indicações já veio fazer show no brasil no ano de 2015 no festival de barretos em seu instagram o cantor gert brooks possui um milhão e setecentos mil seguidores e ocasionalmente posta alguma coisa passada por lá atualmente ele tem 60 anos de idade e continua em atividade e apesar do tempo já passado ele ainda segue sendo lembrado e escutado principalmente quando o assunto é flashback anos 90 moscas country e antigas e você o que acha comente aqui no canal não se esqueça de se inscrever ativar as notificações as notificações para não perder nenhum vídeo e até a próxima